Música Como contornar a escassez orçamental de recursos públicos para viabilizar a realização de um Estado que garanta minimamente direitos de seus cidadãos? Sobretudo, os direitos relativos à saúde. O mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Rafael Arruda Oliveira, fez um estudo sobre esse assunto. E é o que vamos discutir hoje aqui no Academia. A promessa constitucional e os desafios da saúde pública entre o constrangimento orçamentário e a vontade da Constituição. Dissertação elaborada como requisito parcial para obtenção de grau no mestrado científico em Ciências Jurídico-Econômicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O autor é Rafael Arruda Oliveira. Nossos convidados para debater o trabalho são Paulo Modesto, professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia, também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público e integrante do Ministério Público da Bahia. E Augusto Teles, advogado constitucionalista, quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. Claro, de forma não diferente também ao Rafael. Nossos agradecimentos e vamos conferir um resumo do trabalho. O estudo investiga a problemática que contrapõe, de um lado, as dificuldades econômico-financeiras do poder público e, de outro, a necessidade de direitos sociais básicos dos cidadãos, especialmente os relativos à saúde pública, serem prestados pelo Estado. Procura, ao final, apresentar soluções viáveis para a superação das situações de crise, que impedem a plena realização do direito à saúde, mediante análise das realidades portuguesa e brasileira. Bom, Rafael, gostaria que você falasse da metodologia utilizada para a elaboração do seu trabalho e também das dificuldades enfrentadas. RIMAC, antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite a mim formulado para partilhar algumas impressões sobre este que foi o tema da minha investigação de mestrado. Bom, as dificuldades enfrentadas foram aquelas inerentes a qualquer investigação científica. O método utilizado foi o método técnico-científico, por meio de pesquisa bibliográfica, em que eu pretendi fazer um estudo, de certo modo, comparado entre as realidades portuguesa e brasileira. Bom, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. O Setor Privado nos Serviços Públicos de Saúde Bom, Rafael, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho? Bom, a primeira delas é a participação do setor privado nos serviços públicos de saúde, de autoria de Fernando Mânica. Traça um importante quadro nacional a respeito da participação do setor privado no serviço de saúde e explora as possibilidades disso de acordo com o texto constitucional. É uma obra de relevo, foi uma obra de relevo para a elaboração de meu trabalho. A segunda obra, Políticas Públicas em Tempo de Crise, tem como autoria cientistas sociais portugueses das mais diversas áreas. E estes cientistas sociais procuram, então, investigar de que maneira pode o Estado atuar na realização de políticas públicas, tendo por pano de fundo uma crise do Estado social. E, por fim, a obra Santé e Economia na Europa, de Beatrice Maginoni, é professora da Universidade de Paris XII. Ela traça um paralelo importante sobre os vários sistemas de saúde no âmbito da União Europeia. Bom, queria que você, então, agora falasse do seu trabalho. Bom, é a grande problemática vivenciada aí pela grande maioria dos países, especialmente os países europeus, num momento em que se encontram confrontados pelas crises econômicas e financeiras. E o grande desafio é esse, como ofertar prestações de qualidade em saúde a um custo suportável pela sociedade. É um dilema, também, enfrentado pelo Brasil, porque os cuidados em saúde, a cargo do poder público no país, todos sabem, e não é de nenhuma aspereza afirmar isso, são de péssima qualidade. E de que maneira, então, melhorar a qualidade, ou seja, obter ganhos de eficiência econômica e administrativa, sem que isso, no entanto, cause abalos à economia do país. Por uma razão muito simples, os recursos são escassos e as necessidades são sempre limitadas. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta já na fase de debates no Academia. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a dissertação de mestrado de Rafael Arruda Oliveira, a promessa constitucional e os desafios da saúde pública, entre o constrangimento orçamentário e a vontade da Constituição. Mas antes, vamos conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Justiça Restaurativa e Paradigma Punitivo, de Marcelo Gonçalves Saliba, editora Juruá. Crimes da Ditadura Militar, de Roberto Lima Santos, Núria Fabres, editora. Biodireito e Dignidade da Pessoa Humana, Diálogo entre a Ciência e o Direito. Coordenação, Elidia Correia, Gilberto Giacoya e Marcelo Conrado, editora Juruá. E para dar início ao debate, eu convido o professor Paulo Modesto. Obrigado pelo convite. Agradeço também ao doutor Rafael. Registro desde logo que foi uma satisfação ler a sua dissertação, que trata de um tema que me é caro há muitos anos. É o tema que trata sobre prestação de serviços na área de saúde, em particular o sistema SUS, sistema único e universal de saúde, que no Brasil tem uma enorme relevância social. A minha indagação, para não ficar apenas em registro de elogios e de contentamento pela qualidade do trabalho, que tem uma linguagem clara, didática, que não oculta o pensamento do autor, é a de discutir o problema da prestação de serviços privados na área de saúde. Quando os particulares são convocados a trabalhar e prestar colaboração no sistema único de saúde, seja em entidades particulares sem fins lucrativos, sejam até com fins lucrativos, elas passam também a sofrer incidência do direito público. Princípios gerais do SUS são aplicáveis, a prestação de contas é necessária dos recursos recebidos, mas elas devem, a rigor, para que haja, de fato, uma melhoria da qualidade, preservar a autonomia da iniciativa própria dos particulares, a capacidade de responder com rapidez e com qualidade às demandas. Isto não é possível se nós autarquizarmos as entidades, isto é, se transportarmos todo o direito público para essas entidades, se entendermos que essas entidades, ao prestarem serviços ao poder público, passam a substituir o Estado e todo o regime do Estado é aplicável a elas. Isto não lhe parece, decorre de um conceito que você ainda utiliza, a de que essas contratações são concessões de serviço público? Não seria a ideia de concessão uma ideia a ser ultrapassada, já que o serviço de saúde no Brasil é um serviço livre à iniciativa privada, que é aberto e não é titularizado de modo exclusivo pelo Estado? Essa é a minha provocação, que, com certeza, tem no seu trabalho uma enorme fonte de pesquisa para aqueles que têm interesse no tema. Obrigado, professor Paulo Modesto, pelas considerações. E, de fato, neste que é um fenômeno de coprodução do bem público, quando eu atraio a participação do setor privado, para, num regime de parceria, desenvolver e prestar serviços de relevância pública, notadamente o serviço de saúde pública, é claro que nós temos de ter em conta que, aplicar-se-á a esse regime de serviço executado pelo parceiro privado, o regime privado, por exemplo, de contratações. Com que finalidade? Com a finalidade de que o parceiro privado, em razão de sua agilidade, em razão de sua maior rapidez em aquisições e contratações, preste um melhor adequado serviço de saúde pública. As coisas assim se passam porque vive o poder público uma séria crise burocrática. Crise burocrática que decorre, em grande parte, de um sistema monolítico e fortemente enrijecido. Então, quando eu atraio a participação do setor privado, é para que, exatamente, este privado, dotado de maior agilidade e maior presteza, obtenha ganhos de eficiência econômica e administrativa, que, normalmente, não são encontráveis no âmbito do poder público. E, claro, temos de reconhecer que, nessa espécie de parceria, ocorre uma certa, entre aspas, fuga para o direito privado. Ainda que não seja direito privado, provavelmente dito, mas se trata de uma fuga àquele regime geral de contratações estabelecido pela Lei Federal 8666, que foi concebida, inicialmente, para ser um direito da administração, mas que, com o tempo, revelou-se um direito contra a administração. Tamanha a quantidade de entraves e dificuldades burocráticas que proporciona. Professor Augusto Teles. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar o excelente trabalho do doutor Rafael. E eu gostaria de aproveitar o gancho que foi dado aqui com relação a essa questão da privatização do serviço público, da questão de saúde. E qual seria o entendimento do professor Rafael com relação, já que há uma sistemática de querer fazer a parceria público-privada, qual seria a função primordial do Estado nessa questão de fiscalização e controle com relação à saúde pública? Obrigado, professor, pelas considerações. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu evito a adoção de termos como privatização e terceirização. E por quê? Porque, como diz Vargas Lhosa, em uma obra muito conhecida chamada Conversas com Vargas Lhosa, estes termos possuem um efeito encantatório, quase como se feitiço fossem. E eles acabam, portanto, por prejudicar o aprofundamento de um debate que é tão necessário. E mais, estes termos denotam uma certa ideologia. E são ruídos ideológicos que, nesta matéria de que eu trato, parcerias do setor público com o setor privado, que têm impedido, ao meu ver, um maior aprofundamento da temática. Portanto, eu trato de regime de parcerias, público-privado, sem me referir à privatização e terceirização. E assim o faço, porque não se trata de privatização, não está o poder público comercializando a saúde pública, como popularmente temos escutado por aí. O serviço público de saúde é serviço público por excelência, quando prestado pelo poder público. Mas, quando prestado pelo particular, neste regime de colaboração, de cooperação, de parceria, esse serviço de saúde continua sendo serviço público de saúde, no entanto, executado por um particular, que deve obediência, igualmente, àqueles princípios da universalidade, da integralidade do atendimento, da gratuidade. O que eu tenho apenas é uma transferência quanto ao agente prestador. O que, aliás, se insere nessa mudança de paradigma, nessa passagem do Estado provedor, esse Estado pai de todos, que tudo suporta e tudo provê, para um outro modelo de Estado. Um Estado fomentador, um Estado incentivador, um Estado regulador. E, fazendo agora um gancho com a pergunta feita pelo professor, com relação a controle e fiscalização, eu digo que o futuro das parcerias do setor público com o privado passa exatamente por isso, por um adequado e eficiente controle, fiscalização, supervisão, monitoramento, desses ajustes de natureza convenial ou não. E por quê? Por que se o poder público, com o tempo, deu mostras de que não sabe executar diretamente um determinado serviço de relevância pública, que saiba, pelo menos, fiscalizar e controlar a prestação desse serviço, que é feita pelo setor privado? Bom, deixa eu fazer aqui uma pergunta conceitual. Não vou aqui discordar de que falte dinheiro, né, para a saúde pública, mas também, por exemplo, ao ponto que o país constrói inúmeros estádios, e se não me falo a memória, que nenhum deles, menos de um bilhão, e por que não ter a mesma ação e reação para construir, talvez, um hospital que custe 300 mil, 400, ou para consertar máquinas de raio-x, estou falando de raio-x, coisa bem simples. Então, é claro que eu acredito em tudo que você está dizendo, mas não tem um pouquinho também de força, de vontade em, pelo menos, pelo menos passar um bom metiolate ali naquela ferida, não, que é a saúde? Sim. Com certeza, Rimac, esta abordagem que você faz é muito importante, e eu faço essa distinção, crio esse descrime na minha investigação, para deixar claro o seguinte, o Brasil, diferentemente do que se passa no momento com os países europeus, não enfrenta nenhuma crise de ordem econômica ou financeira. De fato, não. A situação aqui no país é muito melhor em comparação com as democracias europeias, porque lá a situação econômica e financeira no momento não é nada rósia. No entanto, no país, no Brasil, nós temos aí um quadro de escassez de recursos públicos, que, a meu ver, decorreria de duas uma. Ou de um quadro de crise econômica e financeira, que eu já digo que não é o caso, ou então, de um quadro muito mais grave, que diz respeito à má aplicação e gestão dos recursos públicos. É nesta categoria que eu insiro o Brasil. Não temos, como eu falei, crise econômica ou financeira, mas temos aí um quadro de escassez, que, a meu ver, tem decorrido de falta de planejamento público, de má gestão pública, de desídia administrativa, de corrupção, de má alocação, más escolhas. E, aqui, nós temos um problema de teoria da escolha pública, que, na doutrina inglesa, eles chamam de public twice. Então, veja que há uma série de fatores que contribuem para essa situação de verdadeira crise do Estado social. E o que eu proponho na minha investigação, na minha dissertação, é, para além desse regime de parceria, setor público, setor privado, em que eu teria atores privados e que lidam muito melhor com os predicativos de eficiência, agilidade, etc., eu proponho também uma nova gestão pública. Isso não é novo, mas eu proponho um aprofundamento na modernização da atividade administrativa, o que também é conhecido pela expressão inglesa é new public management, consistente, basicamente, numa expressão profissionalizar a administração pública, profissionalizar a administração pública para que preste adequadamente serviço de relevância social, como é o serviço de saúde pública, a um custo, como eu disse inicialmente, suportável pela sociedade. Professor Paulo, os temas são importantíssimos. Aqui foi focado num tema que eu acho também relevante, é o problema da judicialização. Todos nós temos essa sensação de que os recursos públicos são mal empregados ou mal alocados no país. Mas isso não pode, ao mesmo tempo, criar o voluntarismo irresponsável de o juiz querer ele mesmo definir como será a política pública, ele mesmo alterar a lei orçamentária, substituindo a luta política. Quando um povo identifica que os seus recursos são mal utilizados, deve ir às ruas e brigar politicamente para que o orçamento seja bem feito e que as prioridades realmente relevantes sejam contempladas. Porém, quando alguns indivíduos demandam diretamente pretensões individuais, eles podem estar ao contrário, fragilizando o sistema que já é frágil, desorganizando o sistema que já não é perfeitamente organizado, colocando o cobertor mais curto ainda para quem precisa mais e não tem acesso à justiça, muitas vezes. Isto é o que se percebe hoje no Brasil. nós temos graves problemas de alocação de recursos, concordo inteiramente com o que foi dito aqui, é preciso brigar politicamente por melhores alocações, priorização da saúde, da educação, de serviços básicos, mas é preciso também ter critérios e parâmetros na ação judicial. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública importante, com o ministro Gilmar Mendes conduzindo, depois disso, o CNJ fez uma recomendação aos magistrados, estabelecendo alguns parâmetros para a decisão nessa matéria e muitas vezes isso não tem sido contemplado ainda. É preciso saber que alocações também são decisões políticas e decisões políticas precisam ser estimuladas. Nós precisamos educar o povo a fazer política, não ao contrário, anestesiar o povo dizendo para o judiciário que a política é dispensável. É péssima a lição democrática desanimar a democracia. um pouco isso que eu gostaria também de ouvir, que eu sei que é pensamento semelhante ao do nosso expositor. Sim. De fato, assim como a conquista de direitos civis e políticos não se deu por meio do judiciário, também a conquista e a plena realização dos direitos sociais não se dará na barra dos tribunais. Então, quando você me pergunta faltaria vontade política, em certo sentido, sim, porque, como bem disse o professor Paulo Modesto, por trás disso, escolhas foram feitas e escolhas democráticas. Bem ou mal, e o constituinte brasileiro foi pródigo na previsão de direitos sociais, mas bem ou mal, é o Estado que nós aceitamos ter. Isso tem um preço. Isso tem um preço, isso tem um custo elevado, com, em razão do envelhecimento da população. Esses custos em saúde tendem a aumentar, por uma razão muito singela, viver por longo tempo tem um preço, e viver por longo tempo com qualidade de vida tem um preço ainda maior, de modo que essas questões todas não serão resolvidas pelo judiciário, que está mal preparado para, ao fim e ao cabo, realizar políticas públicas. É o que, de certa forma, faz o judiciário quando judicializa, quando determina escolhas, quando toma decisões. Professor Augusto. Minha pergunta é bem simples, com relação a esse assunto. Faltou, eu queria assim, faltou um acompanhamento do Estado ao crescimento da demanda de saúde, segurança, educação. Então, eu gostaria de saber até do professor Rafael o que poderia ser feito para minimizar esses efeitos. Bom, com relação à demanda, eu digo que a demanda tende sempre a crescer, porque o que é expectável, o que é de se esperar, é que as pessoas, os cidadãos, procurem sempre serviços de saúde de mais e melhor qualidade. Então, essa é uma tendência com a qual o poder público terá de lidar. o que o poder público talvez poderia pensar, e este não é bem o foco da minha dissertação, diz respeito à prevenção de consumos excessivos. Mas vejam que este não é o problema crucial para a má prestação de serviço público de saúde, porque, como eu aqui tive a oportunidade de apontar, a má prestação de serviço tem decorrido de outros fatores, como eu já mencionei, corrupção, falta de planejamento do administrador, desídia, e não de um eventual consumo excessivo por parte da população. É importante salientar que Portugal, por exemplo, em sua Constituição, diz que os serviços de saúde serão tendencialmente gratuitos, diferentemente do Brasil, em que a nossa Constituição consagra a plena gratuidade do serviço público de saúde, em Portugal, há um regime de tendencial gratuidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, isso significa que o poder público está autorizado a cobrar taxas. Taxas com a finalidade de disciplinar o acesso, de regular o acesso, de conter o acesso. Repito, não me parece ser este o caso brasileiro, não me parece ser esta solução para o problema brasileiro, porque, como eu mencionei, o problema no país tem outras causas. Bem, o programa Academia fica por aqui. Lembro que você pode participar do programa, trazendo o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, ou sua tese, ou sua dissertação. O endereço é academia.stf.jus.br. E também é possível rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. E aí 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 E aí